eu vou começar a fazer aqui a lista de mercado meninas colocar o que tá faltando mesmo e vou começar aqui porque vai ter vídeo de compra né que vocês gostam ficam me cobrando mas eu faço compra uma vez no mês e depois eu vou repondo só é verdura sabe então vou começar aqui anotando um pacote de arroz é que a gente usa e ainda dura bastante que meu marido não come muito arroz eu como bastante mas começou a nós dois a gente nunca usa um pacote inteiro feijão aqui usa muito feijão então vou pegar quatro feijão é que a gente usa muito feijão meu marido come muito feijão eu também tenho com bastante feijão né a médica falou para comer menos arroz né então eu amo arroz e aí eu vou fazendo aqui a lista o dia meus amores começando mais um vídeo aqui no canal hoje eu tô indo fazer compra são seis e meia da manhã tive que acordar bem cedinho os passarinhos passando aqui em grupo gente muito bonito porque eu não consigo mais fazer compra sozinha por causa da barriga né então eu tenho que levantar mais cedo porque meu marido trabalha e aí ele entra às dez no no serviço então a gente tem que ir cedo então bora lá fazer compra já fiz a lista como vocês viram aí e Bora lá! E aí E gente, eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que foi comprado, tá uma bagunça, ó, e falar o valor também de tudo que deu, mas antes disso, vamos agradecer a Deus, né, porque hoje as coisas estão tão difíceis, né, difíceis, tudo muito caro, é só Deus pra ter misericórdia, então a gente tem que ter gratidão por ter uma casa, por ter um alimento pra poder se alimentar, né, e que Deus venha abençoar nossas compras, que venha render pro mês todo, né, então gratidão a Deus pela compra do mês e temos que ser gratos pelos mínimos detalhes, então já, desde já, Deus conhece meu coração e sabe que eu sou muito grata, às vezes a gente quer outras coisas, mas é tudo no tempo de Deus, né, a vontade de Deus é perfeita e agradável, então vou mostrar pra vocês aqui as coisas que foram compradas pra poder organizar e mostrar o valor total de tudo. Então, vamos lá, meus amores, vou tentar não enrolar muito, mas compartilhar com vocês aqui o que foi comprado, ó, peguei aqui, ó, um pacote de arroz cristal, que é a marca famosa aqui de Goiás, não vou mostrar pra vocês, meu marido ia até colocar na lata, mas eu falei assim, não, eu vou gravar, é, rasgou o pacote, gente, então tá aqui pra mim organizar, e costuma ser 20 reais, tá, o pacote de arroz, eu não vi o preço porque foi meu marido que pegou, porque aí a gente, como ele tinha que trabalhar e pra agilizar a gente chegar em casa rápido, eu fiquei, é, no açougue pedindo as carnes e ele foi pegando o grosso, né, que é o básico. Peguei o papel gênico, que foi 12 reais, acho que eu filmei aí pra vocês, peguei também uma cartela de ovo, que eu achei caro, foi 20 reais, hoje tinha poucas coisas na promoção, infelizmente, mas, gente, a geladeira aqui de casa tava zerada, não tinha como esperar mais, mostrar aqui pra vocês, zerada, sabe, o que tem é um abacaxi e de mistura tinha só, é, uma carne de porco, e a gente gosta de comer com verdura, e as verduras que tinha, eu fiz tudo ontem, né, então tinha aqui no mercado, e aí pegamos um pó de café, que aí no total, no final do vídeo, eu falo o total que deu as compras, tá, peguei só dois macarrões, porque aqui já tinha macarrão, e meu marido, gente, quando é eu que pego as coisas, eu vou olhando os preços, sabe, e ele pegou muita coisa cara, que eu percebi, aí ele pegou essa bolacha aqui, aqui, pra comer com manteiga, pegou tapioca, pegou essa bolacha aqui de maisena, ó, aí ele já pegou pão pra gente tomar café, pegou também pãozinho de queijo, mas ele mesmo já comeu, pegou, pegou esse biscoito aqui, que é polvilho doce, ai, desculpa, é polvilho doce, que eu achei um absurdo, quase 10 reais, 8,99, se fosse eu não pegaria, aí pegou essa bolacha aqui, traquinas, né, não, essa aqui é a passatempo, vamos lá, aí eu peguei, gente, 4 pacotes de feijão, porque o feijão tava na promoção, aí a gente pegou 4, porque a gente usa muito feijão, na verdade, meu marido come muito feijão, pegamos também um pacote de açúcar, esse aqui tem 5 quilos, ainda sobrou um pouco do mês passado, deixa eu aproximar vocês mais, aí também peguei um cloro, que não pode faltar, sobrou do mês passado, mas eu não gosto que falte, peguei esse desinfetante, que é uma delícia, sobrou um pouco do mês passado, do mês retrasado, mas eu já peguei outro, porque o outro tá aqui assim na metade, e gente, é muito cheiroso, esse aqui é o casa, nossa, é maravilhoso, aí aqui pegamos, é, presta o barba, né, peguei 2, peguei também 4, sabonete, esses sabonetes são uma delícia, e eles não derretem com facilidade, e é esfoliante, aí pegou também, é, 2 escovas de dente, que foi 12 reais, peguei dessa pasta de dente aqui, hein, essa é a Colgate, eu gosto dessa marca, aí aqui pegou esponja, e agora eu vou aproximar vocês mais pra cá, pra ver o restante, só tá uma baguncinha, mas já já eu vou ajeitar tudo aqui, eu fiz café, fiz café correndo, pro meu marido tomar café, e aí eu sentei um pouco, porque parece que minha pressão caiu, sabe? Aí aqui, gente, eu peguei uma caixa de leite, porque sobrou leite do mês passado, que eu falei pra vocês que eu uso leite só pra fazer torta, bolo, esses tipos de coisa, né, aqui eu peguei 2 maioneses, porque já tinha maionese aqui, então peguei só 2 pra repor, massa de tomate eu também peguei 2, porque tem 2 fechadas, e uma aberta na geladeira, no congelador, que eu congelo, peguei 1 lata de óleo, que dura 1 mês e pouco, que eu uso muito pouco óleo na comida, e aqui as bobagens que meu marido pega, né, ele pegou esse Danone aqui, 10 reais, aí pegou esse outro aqui, pra vocês verem, né, aí me pegou requeijão, não pegou margarina dessa vez, ele pegou manteiga, porque ele tá meio que de dieta, sabe? Mas não é aquela dieta restrita, mas ele tá tentando se alimentar melhor. Aí ele mesmo que pegou essas coisas aqui, ó, queijo e presunto, pegou 2 queijos e 2 presuntos, que eu vou pôr na geladeira já já, só deixei aqui pra gravar pra vocês. Aí, gente, chegando pra cá, já vou mostrar a carne pra vocês, tá? Chegando pra cá, eu, pra mim, o que não pode faltar, gente, é, eu tô aqui, ó, o que não pode faltar pra mim é salada. Aí eu peguei aqui, é, um maço de couve, porque meu marido quer comer feijão tropeiro, ele comprou até as coisas pra fazer, peguei, olha como tá bonito, peguei 2 coentros e 2 pé de alface, que tá bonito também, que eu vou pôr na geladeira. O coentro eu vou picar e vou congelar. Aí aqui eu peguei um repolho, ó, roxo, que meu marido não gosta tanto de alface, mas ele gosta muito de salada de repolho. Aqui eu peguei limão, que tava 2,99 o quilo. Aí eu peguei bastante, ó, que a gente faz suco. É, aqui eu peguei bastante mexerica, que eu amo mexerica e também tava 2,99 o quilo. É, aqui pegou cebola, meu marido pegou essas cebolas enormes. Eu não gosto de cebola desse tamanho, eu gosto de cebola pequena. Aqui eu peguei essa banana aqui, que tava 3,99 o quilo. Aí eu peguei um pouco dessa mais madura e peguei um pouco dessa mais verde, sabe? Pra não estragar. Aí aqui eu peguei manga, peguei 3 mangas, que meu marido não gosta muito, só eu que como. E tava 5,99 o quilo. Aí eu peguei pimentão também. Eu não pego muito, porque eu sempre faço reposição, né? Uma vez na semana eu peço coisas no sacolão. Aí eu gasto em torno de 40 reais. Toda semana, né? Essas coisas aqui duram uma semana e um pouquinho. Aí pegamos esse saco aqui de laranja, porque também gostamos de comer laranja e fazer suco. E peguei também esse tomate, ó. Peguei bastante, porque aqui, pra mim, né? Meu marido não liga, o negócio dele é a carne, né? Pra mim não pode faltar verdura. Não pode faltar pra ele fruta e a carne. Pra mim não pode faltar a salada. Eu como arroz e salada, assim, tranquilamente. E dessa vez, gente, eu peguei bastante... Deixa eu abaixar aqui vocês. Eu peguei bastante, ó, a barriguinha. Eu peguei bastante carne, sabe? Pra não faltar. Esse mês deu certinho, sobrou só uma carne. E aí meu marido pegou... Isso aqui é bacon. Que foi... Olha, menina. Ele não tem noção das coisas. Quase 20 reais esse pedaço de bacon. Ele que pegou. Eu não vi, gente. Pegou essa linguiça calabresa também. Que foi uns 12 e pouco. E a carne hoje não tava barato, gente. Não mesmo. Aí aqui, ó, eu peguei... Aqui eu peguei 2 quilos de fraldinha. Que deu 53 reais. Que dá pra assar, fazer churrasco. É uma carne que não é dura. Aqui eu peguei 2 quilos e 200 de linguiça de frango. Que essa aqui é a toscana. Ela é muito gostosa. E foi 40 reais. Eu pedi 2 quilos, né? Mas passou dos 2 quilos. O quilo tava 17,99. Aí aqui eu peguei... É... 6 pacotes de coxinha. Que tava 6,99 o quilo. Cada 2 pacotes, assim, deu 20 reais. Que eu vi na nota, tá? Tem 6 deles. Tem mais aqui, tá vendo? Porque meu marido também gosta muito de frango. Eu faço frango assado. Frango com batata. Frango com batata. E assim vai. E, gente, eu fico com esse negócio. Minha irmã até falou que era... É refluxo, né? Que na hora que eu tô falando vem aquele negócio, assim. Foi depois que eu fiquei grávida que eu fiquei com isso. Aí eu peguei também... Pernil sem osso. Que tava 12,99 o quilo. Aí eu peguei 2 quilos. Que deu 25,95. Aí eu peguei também 2 quilos de músculo. Que eu gosto muito pra fazer carne de panela. E aqui eu vou dividir as porções. Peguei aqui 1 quilo de contrafilé. Que tava 35 quilos do contrafilé, gente. Essa carne é muito gostosa. E aí eu peguei também esse saco aqui, ó. De carne moída. Que eu pedi 2 quilos de músculo moído. Peço pra vocês verem. Eles morrem na hora. E é isso, gente. Vou pegar aqui a notinha. Pra vocês saberem o valor. E pra mim começar a ajeitar essa bagunça aqui. Porque eu acordei muito cedo hoje. Vocês viram que ainda tava... Tava meio escuro, né? Então... Deixa eu aparecer aqui pra vocês. E eu gravo do meu jeitinho, né, gente? Faço o melhor que eu posso. Deixa eu pegar a nota aqui. Eita, pronto. Deu 733,57 centavos. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra focar. Só que o que acontece... No dinheiro, eu passei 403,57 centavos. Porque o meu marido recebe cartão alimentação. Que é uma mão na roda, né? Ele começou a receber no final do ano passado. E foi muito bom. Porque aí a gente já não tinha, né? Na empresa dele. Aí conversaram lá e deram para os funcionários, né? O cartão refeição. Então, a gente já economizou um pouco. Então, no dinheiro mesmo foi 403 reais. E o restante foi no cartão alimentação. Essas compras, gente, sincero pra vocês, Dura um mês todo, tá? Um mês todo. O que a gente tem que repor é... Fruta e verdura, né? Toda semana tem que comprar. No caso hoje, que eu tô gravando pra vocês, É sexta-feira. Nesse vídeo, eu acho que vai no ar terça ou quarta-feira. E aí, quando for semana que vem, Lá pra sábado, Eu peço frutas, sabe? Eu reponho algumas frutas. Se tiver com muita pouca fruta, Eu reponho fruta, verdura. Mas como eu peguei bastante, Acho que dura uma semana e meia, Mais ou menos, A banana que acaba mais rápido. E é isso. Então, eu vou organizar aqui as coisas. E vou gravando um pouquinho pra vocês. Que tem gente que gosta de ver. Ó, o meu cabelo. Tá bem bonito ainda. Só tá começando a ficar sujo. Que eu vou começar a lavar amanhã. Então, bora pôr a mão na massa, né? Ó, o meu cabelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 com mosca, é porque vai chover coloquei as coisas aqui no lugar lavei a pia e joguei um desinfetante, ó aí aqui embaixo ficou desse jeito tudo organizadinho, do jeito que eu gosto, aqui é os produtos de limpeza que eu mais uso, cloro eu deixo lá nos fundos aqui ficou assim pra geladeira que tava super vazia, né ó mostrar aqui o freezer pra vocês o jeito que ficou ficou assim, tudo separadinho muito prático no dia a dia, ó, ficou tudo cheio do jeito que eu gosto, ainda que vai os potes é que eu vou gravar uma receita pra vocês mais tarde, aí eu não congelei nem o bacon, nem a linguiça calabresa e nem a couve, e nem o coentro, mas eu vou pôr aqui ó, aqui tem uns potes com sorvete, gelo no chão eu também passei um paninho tudo limpinho então meninas, vou finalizar o vídeo por aqui vou descansar um pouquinho porque eu tô acordada desde as seis horas da manhã e agora já é dez e meia descansar um pouquinho já comi aqui uma frutinha avião passando como sempre vou começar a editar esse vídeo aqui porque senão fica muito vídeo acumulado no celular espero demais que vocês tenham gostado não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal um super beijo que Deus abençoe grandemente que nunca falte nada na sua casa tchau, tchau